Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana de atividades. Essa semana a gente vai fazer uma revisão de várias coisas que nós já vimos até aqui, tá? Preparei para vocês, em matemática, a subtração com reagrupamento. Por quê? Porque eu estou corrigindo todas as atividades de vocês e percebi que alguns alunos, eles estão com dificuldade. Então, vamos lá, vamos prestar atenção que a prova vai ensinar aqui para vocês, olha só. 326 menos 149. A continha sempre começa da unidade e de baixo para cima. De baixo para chegar no de cima. 9 para chegar no 6. Dá para chegar? Não. O 6, ele está antes do 9. Então, a gente tem que emprestar o 1 aqui. Fica 9 para chegar no 16. Põe o 9 na cabeça e vamos contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu andei 7 casas. Então, vou pôr aqui o número 7. Tudo que eu empresto, eu devolvo na casa do vizinho. Qual é o vizinho aqui? É o 2, que é a dezena. 2 menos 1 que eu emprestei, vai ficar 1. Vai ficar 4 para chegar no 1. O 4 pode chegar no 1? De jeito nenhum. O 1 ficou para trás do 4. Então, novamente, eu tenho que emprestar aqui, olha. Fica 4 para chegar no 11, olha. Mais certinho aqui para vocês verem, olha. 4 na cabeça e conta até o 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Andei novamente, 5, 6, 7 casas. Número 7 aqui. Aqui que vocês estão tendo muita dúvida. Eu emprestei, olha. Empresto, eu sou honesto. Tudo que eu empresto, eu devolvo lá na casa da frente. Que é o 3, que é a centena. 3 menos 1 que eu emprestei, 2. Vai ficar 1 para chegar no 2. Dá para chegar? Sim, o 2 está na frente do 1. Então, 1 na cabeça e conta. 1, 2. Andei, apenas uma casa. Certinho? Resultado, então, de 326 menos 149, 177. Tá? Nós vamos fazer bastante atividade de fixação disso, pessoal. Disso e também de adições, de situações, problemas e outras coisas. Língua portuguesa. Nós vamos ver bastante interpretação de história em quadrinhos e onomatopeias, que são os sons que as coisas fazem. A natureza, os animais e tudo mais. Os objetos, tá? Vamos ver isso em língua portuguesa. Na disciplina interdisciplinar. Agora, nós vamos falar sobre o folclore. Sábado é dia do folclore, dia 22 de agosto. A gente vai estar vendo lá o que é folclore. Mostrei lá algumas lendas para vocês, algumas parlendas. Aqui no computador eu coloquei alguns personagens do folclore para vocês verem. Boitatá, Cuca, Vitória Régia, Curupira, Yara, Saci. Mas não é só isso que é o folclore, tá? Tem aqui também o meu amigo, Saciara, que tá fazendo aula junto com a gente. Então, essa semana a gente tem várias coisas para aprender e outras para fixar bem, ok? Beijo para vocês e bons estudos!